Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa gravação, da forma como foi feita pelo senador Cajuru. E se o senhor é a favor da instalação dessa CPI, o que deve ser investigado? Veja só, Paula, ele não pediu para abafar a CPI. Você está corretíssima, é que eu queria fixar, permita-me fixar. O presidente não pediu para enterrar-se. Ele só falou o seguinte, a mesma maneira que vão investigar, eu quero que investiguem a todos. Todos. Está perfeito, Paula. Primeiro, eu sou a favor de cada um no seu quadrado. Eu acho que não cabe ao ministro do STF dizer ao presidente do Senado o que ele deve ou não fazer. E isso daí já se vê que abre margem para uma esculhambação. O senhor fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Por exemplo, tem deputado entrando agora falando que é o seguinte, já que tudo que é cumprido o requisito, o presidente da Câmara ou do Senado tem que abrir, fala, não, vamos abrir então o impeachment do presidente Bolsonaro. Por outro lado, o próprio Cajuru entrou no STF, vamos abrir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E agora, como é que faz? Porque é o seguinte, o STF vai ter que dizer, ou só vale contra o Bolsonaro e não vale para os demais, ou vale para todo mundo e a gente vai ter aqui uma arruaça de impeachment e CPIs e etc. Então, eu vejo com muito perigo essa questão toda, Paula. E eu vejo mais uma vez também, isso daí é um desdobramento daquele caso em que a Câmara dos Deputados permitiu que o STF prendesse um colega nosso que foi o Daniel Silveira. Olha só como é que estão à vontade agora o STF, até para dizer que é direito da minoria abrir um procedimento contra o presidente da República. E olha que curioso, entre aspas, quando o presidente reage, como é que aquela parte, com todo respeito ao senhor e jornalistas, mas a parte militante, e eu nunca generalizo, sempre faço questão de deixar claro, aquela parte militante do jornalismo, ou pseudo jornalismo faz, Bolsonaro ataca ministro Barroso. Ora, bolas, ele está reagindo. O sujeito só tem o direito de levar pancada, mas não tem o direito de reagir. E que democracia é essa? Onde uns poderes interferem uns dentro dos outros, isso vai dar problema e já está dando, né? Vale a gente voltar um pouquinho para lembrar, o presidente da República não conseguiu nomear o diretor da Polícia Federal, que era um delegado federal. Uma pessoa que participou dos grandes eventos do Brasil, que trabalhou na fronteira, com vasta experiência, que comandava a Agência Brasileira de Inteligência, doutor Alexandre Ramagem, não pôde ser nomeado diretor-geral da PF. E é atribuição do presidente da República, o chefe tem executivo. Total, total. O ministro Sérgio Moro, ele poderia nomear os superintendentes todos, tudo, 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 tudo. O presidente tentou nomear uma pessoa e não conseguiu. E pior, depois, Augusto, ainda foi aberto o inquérito, porque o Moro saiu atirando, né? Inclusive, me permita aqui não repetir alguns apelidos que eu vejo na internet para o ex-ministro. E ele disse o seguinte, Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para salvar os seus filhos. Esse, pelo menos, foi o enredo que ficou fixado, para salvar os seus filhos da PF. E como prova cabal, o que ele argumentou? A tal reunião secreta ministerial. Que o ministro Celso de Mello tornou o público, e na minha opinião, com a intenção política de desgastar o presidente, mas a sua distância da realidade foi tão grande que o tiro saiu pela culatra. Aquela reunião pública, quando veio à tona, e o presidente é um sortudo. O presidente é muito sortudo, Leda. Porque na ânsia de dar o furo jornalístico, a CNN pegou a fita sem ver e divulgou na íntegra, com todos os palavrões, o que humanizou ainda mais o presidente da República. Esse dia, Leda, eu lembro que eu estava em Maresias, junto com o ex-secretário de comunicação, Fábio Van Garten. Eu entrei para surfar. Todo mundo dentro d'água, quando me reconhecia, vinha falar comigo. Pô, fizeram propaganda de graça para o seu pai. Seu pai está reeleito, que não sei o quê, que não sei o quê. E de quebra, Augusto. Eu acho que colocou uma pedra, né? Se aquela ali era a prova cabal, que o presidente estava interferindo para salvar a pele dos filhos, meu Deus do céu, não tinha nada ali. E salvar de quê? Aliás, também, né? Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL